Vamos para gol? Vamos lá, a nona rodada do Campeonato Paranaense teve 14 gols, só um jogo terminou 0x0, vamos ver. Em Paranaguá, o Cianorte venceu o Rio Branco. Thiago Juan, escorando o cruzamento, abriu o placar 1x0. Alex Trindade, de cabeça depois do escanteio, aumentou a conta 2x0 Cianorte. No segundo tempo, Marlon Martins completou a goleada, escorando um cruzamento que veio da esquerda. Placar final, Cianorte 3, Rio Branco 0 em Paranaguá. Clássico em Londrina, Matheus Bianchi aplicou a lei do exe, de cabeça fez 1x0 para o Maringá contra o Londrina. No segundo tempo, Hugo Cabral, em boa jogada, empatou a partida. Final Londrina 1, Maringá também 1. O Azuris recebeu o Foz em Pato Branco e Edson abriu o placar para o time da casa, 1x0. O Ellison, no segundo tempo, aproveitando o rebote do goleiro, fechou a conta. Azuris 2, Foz do Iguaçu 0. Em Maringá, o Aruco recebeu o Cascavel e foi logo marcando. Lagou abriu a contagem. Aruco 1, Cascavel 0. Danilo Jordan aumentou a conta neste belo chute, 2x0 para o Aruco. O gol de Gaspar para o Cascavel foi um golaço, belo chute de fora da área. Final, Aruco 2, Cascavel 1. No Couto Pereira não tivemos gols, mas o Coritiba reclamou pênalti em Robson num lance no primeiro tempo. O árbitro entendeu que não houve falta. No segundo tempo, Rodrigo Pinho marcou, mas o gol foi anulado. Ele estava em posição de impedimento. Regis acertou esse belo chute já no final da partida. A bola carimbou o travessão. Final, Coritiba 0, São Joséense também 0 no Couto Pereira. No sábado, na Arena da Baixada, Atlético e Operário. O Fantasma abriu a contagem com Rafael Lucas, girando bonito na área. Eric, de cabeça, empatou o jogo depois de um belo cruzamento de Kelvin. A virada veio no segundo tempo. Pablo invadiu a área e completou para o gol. Atlético 2, Operário 1. Já no final da partida, Cuejo chutou. A bola desviou no zagueiro Paulo Sérgio e entrou. Atlético 3, Operário 1. O Furacão segue líder do campeonato.